Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, nesse vídeo, eu vim mostrar pra vocês como que a gente fez o gesto aqui da nossa sala. Pra quem não viu os meus vídeos anteriores, a gente tinha colocado o gesto só na cozinha, pra depois que a gente terminasse lá, a gente colocar na sala, porque faz muita bagunça e eu tinha que ter um ambiente ou outro, mais ou menos assim, separado, um do outro, fazer diferente pra não dar tanta bagunça. Mas mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês como que deu bastante bagunça. Como o rapaz demorou dois dias pra fazer esse gesto da sala, então, na verdade, vai ser dias aleatórios. Eu vou mostrar pra vocês de dia e, às vezes, eu vou mostrar pra vocês à noite, que é quando eu chego do serviço e quando eu saio, que é o horário que eu pude gravar pra vocês verem, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro dia que eu cheguei do serviço, então, eles já furaram o teto pra poder encaixar o gesto no teto e já colocaram também essas tabicas do lado aí, ó, pra poder encaixar o gesto do lado. Esses fios em cima que estão soltos é onde vem as luminárias e a fita de LED. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando aqui a minha sala e eu vou mostrar pra vocês o gesto. Olha só, dá uma olhadinha pra vocês verem. E também falar com vocês sobre a bagunça que é pra poder tá fazendo esse gesto. Gente, olha só pra vocês verem como que tá uma bagunça. Não é fácil essa vida. Essa vida de obra em casa não é fácil, mas tá ficando muito bonito. Está faltando ainda aqui, ó, um rasgo, né? Tipo esse rasgo da cozinha ali, mas só que vai ser só de um lado. Ele é bem grande, que pega daqui até lá na ponta. E eles vão vir hoje pra fazer esse rasgo, pra poder passar também o gesto nesses buraquinhos aí que ficaram. E aí depois já vem o pintor. E aqui ficou outro dia de trabalho. Olha só pra vocês verem. Esse daí é o rasgo. E que fez um gesto até lá na frente. Com a dilatação aqui nas beiradas. E vamos que vamos. Que hoje o rapaz vem amassar e pintar o gesto. E as paredes também. Olha só como que ficou o teto. Ficou assim, ó. A gente não colocou o LED ainda. Assim que eu colocar o LED eu vou mostrar pra vocês como que ficou. A gente só tem essas duas luzes aí, ó. Pra ficar mais clarinho, tá vendo? Aí, ó. Do lado. Ele é um pouquinho afastado da parede. Eu esqueci até como que é o nome que fala, mas... Quando eu lembrar, eu falo aqui pra vocês. E o rasgo vai até lá na frente, ó. E ele pegou aqui, ó. Em cima da porta. Aqui vai uma madeira, né? Abaixa um pouco do... Do gesto. Pra cobrir essa outra parte aqui de fora, ó. Que é a parte do telhado aqui de fora. A gente achou que ficou muito bonito. Ficou bem bonito mesmo. Porque olha como que ficou. Cozinha. Aí esse rasgo reto aqui ficou perfeito. Assim que eu colocar o LED, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, ó. Esse daqui é o final da sala. Ele ficou com esse rasgo aqui, ó. Que ficou bem bonito. Uma coisa que eu quero explicar pra vocês. É que... Olha só. De um lado ele tá com LED. E do outro a gente não colocou o LED ainda. A gente comprou todos os LEDs juntos. Pra poder estar colocando todos juntos. Aqui vai a luminária. Que na verdade é um pendente. São seis pendentes. Que fica aqui, ó. Em cima da mesa. Então a gente vai colocar os seis aqui nessa direção reta. Em cima da mesa. Aqui, ó. Tem uma luminária... Mais uma luminária. Que é um LED. Do lado de cá, ó. Tem mais um LED. Olha só pra vocês verem. A visão. Daqui pra lá. Como que ficou. Lá é a cozinha. E aqui é a sala. Esse rasgo que tem na sala. Vai ficar muito mais iluminado. Quando chegar o restante dos LEDs, tá? A gente colocou o LED só de um lado. Mas ele é uma sanca invertida. Do lado de lá a gente não colocou ainda. Colocou só do lado de cá. Só pra não ficar sem iluminação. A gente comprou ele por aqui mesmo. Mas o resto a gente pediu no Mercado Livre. E a gente tem mais um LED aqui. Que fica dentro... Que fica embaixo do armário. Que vai ficar aqui na sala. E outro ali, ó. Aonde que vai pra dentro do armário da cozinha. Gente, ficou muito bom. Ficou excelente. E esse daqui é o final do gesso na sala. É uma bagunça danada. Mas acaba que vale a pena. Pra vocês que gostaram desse vídeo. Curta, compartilha bastante. Deixa seu like. Só pra vocês verem como deu uma mudança radical. Eu acho que só de colocar o gesso. Já tem uma mudança gigante. Ficou bem mais aconchegante. Bem mais gostoso. Como vocês viram aí o vídeo que eu coloquei da parte da noite com o LED ligado. Não, fica muito bom. Fica aconchegante demais a conta. Então, o vídeo de hoje era sobre isso mesmo. E até o próximo vídeo, tá bom? Ficou bem mais aconchegante. Ficou bem mais aconchegante. Ficou bem mais aconchegante. Ficou bem mais aconchegante.